Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado da criação de uma pintura digital dele Charles Lee Ray Chucky, o boneco assassino, aquele que brinca de esconder a alma Uma arte inspirada no visual clássico do primeiro filme, Child's Play, de 1988 Depois o Chucky fica bem diferente, acontecem várias coisas, mas eu quis fazer ele daquela forminha mais básica, mais bonitinha dele Esse também é o tema do nosso desafio de desenhos e pintura semanal Escolher alguns de seus monstros, criaturas ou vilões de filmes de terror favoritos e desenhá-los do seu jeitinho E olha que ainda dá tempo de participar, a live conferindo seus trabalhos será na terça-feira, dia 13 E lá eu vou escolher uma arte de vocês pra dar dicas, mas fique atento que a hashtag mudou as regras também Então dá uma olhadinha no link aqui na descrição pra você ver certinho como que faz pra participar A ideia desse desafio aqui é que ainda há espaço pra dar uma reinventada, uma modificada, uma imaginada nova E eu tentei aqui fazer um Chucky mais estilizado, e no final das contas me ficou parecendo muito com o personagem de um filme animado 3D E eu fiquei realmente imaginando como seria doido um filme como o da Disney ou da Pixar, com essa estética só que do Chucky O que seria completamente maluco, já que o Chucky certamente não é destinado a nenhum público infantil Mesmo sendo ele um boneco fofinho, né, pelo menos por boa parte do primeiro filme ele é um boneco muito fofinho E nisso eu acho que vale a pena tocar num assunto que pode ser muito relevante no momento, né E que é um tema que faz alguns anos já que já passa pela minha cabeça E eu nunca tive uma chance de comentar aqui no canal, eu acho Durante os meus tempos de faculdade, de publicidade e propaganda Um tema que acabou sendo abordado durante as aulas era o da publicidade infantil As mudanças estavam sendo propostas naquela época, lá em 2013, 2014, estavam acontecendo bastante coisa Mas em específico, o que caracterizava publicidade infantil, né Como saber se algo é destinado a crianças E na época o CONANDA, né, o Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente Fez com boas intenções uma lista, na minha opinião bem vaga e interpretativa Do que seriam essas práticas comunicativas abusivas Porque elas se direcionariam a crianças E basicamente é tudo aquilo que teria a ver com coisas que você gostaria de trabalhar com arte, desenho e ilustração Eu separei algumas aqui Linguagem infantil, efeitos especiais e excessos de cores Desenho animado ou de animação Bonecos ou similares Representação de criança E eu concordo que é importante regulamentar a comunicação publicitária direcionada a crianças ou a qualquer outro público, né E o CONAR, como órgão autorreculador da publicidade, faz um trabalho interessante nesse aspecto E tira e vem tirando um monte de coisa que é considerada abusiva pela sua própria interpretação e regulamentos ali Porque sempre haverão mesmo aqueles que são mal intencionados ou com ótimas más ideias, né E é fundamental que exista essa supervisão Ainda assim, é a seleção desses critérios que me incomoda É a associação em uma linha direta de que animação, bonecos ou excessos de cores O que é que seria um excesso de cor, fica aí pra você determinar Sejam recursos que não tem qualquer apelo entre o público adulto E sejam necessariamente estratégias de comunicação pra chamar a atenção de criança Eu não tenho de fato a certeza que essa é a única interpretação do texto deles Mas assim é interpretado por muita gente que concorda por aí E isso ficou evidente recentemente com o anúncio do lançamento de algo aí no mundo da animação Que eu vou comentar um pouquinho depois Eu acho que eu não preciso dizer pra vocês aqui na minha audiência Que números são os desenhos para o público adulto Um exemplo bobo, né, bem top of mind São os Simpsons Que de muitas formas parece ser completamente infantil Numa perspectiva de linguagem puramente visual Eles são super coloridos, né Nesse sentido de que talvez aí o excesso de cor Seja que uma pessoa seja amarela, né E que há crianças como personagens também Existe a representação da infância Com o Bart, com a Lisa Fora um bebê E nada desse aspecto visual sozinho É determinante do público a qual essa produção se dirige O conteúdo, o tipo, a forma do humor São claramente direcionados a um público mais velho Entre esses temas, né Tem coisas que envolvem problemas sociais, políticos, religiosos Há muita crítica e comentário sobre problemas atuais Todos os assuntos que passam por cima da cabeça da criançada E eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar aqui mesmo É que o aspecto visual é somente uma parte de qualquer comunicação E que esses recursos tipicamente considerados infantis aí, né Retém apelo com muitos outros públicos também E que assim como efeitos especiais Cores, desenhos e bonecos Serem destinados a adultos E que a sua presença não determina isoladamente O interesse por parte do comunicador Ou do produtor daquele conteúdo De necessariamente estar buscando a atenção de um público infantil Logicamente que é um recurso pra isso Mas não é só pra isso Porém, essa é uma concepção que pra muita gente parece novidade, né Tanto que agora O lançamento da Netflix da animação Supertracks Feito pelo Combo Studio Que também faz a Animalu aqui no YouTube Tá por se enquadrar em muitos dos itens Como algo que teria a intenção exclusiva De se comunicar com crianças Sendo que este não é o caso, né São muitas cores Linguagem típica de desenhos animados Muitos efeitos especiais E não é infantil Porque nada disso sozinho É critério suficiente pra definir essa intenção Porque se isso fosse suficiente Então o Chucky Seria um personagem infantil De um filme infantil Efeitos especiais Bonecos, animações Crianças, tem tudo isso Lógico, muito sangue E, né E cenas de morte também E quer saber Mesmo se um dia Saísse um filme do Chucky Com esse visual que eu tô propondo aqui nesse vídeo Muito menos realista Mais estilizado e colorido Ele ainda assim não seria pra crianças Porque tem muito além do visual No contexto de uma obra E certamente não seria pela Disney Ou pela Pixar Que lançaria isso São veículos que já lidam muito com esse público E tudo que eles fazem é tão associado Que eles sabem como ficar longe Porém, outros estúdios Têm essa disponibilidade De fazer isso De conversar com públicos mais adultos Com a estética mais considerada infantil Você lembra de outros exemplos De comunicação direcionada a públicos mais adultos Mas que também se utiliza de recursos Que a maioria aí vai julgar erroneamente Como exclusivamente infantis Deixa aqui nos comentários Eu lembro de um aqui na minha cabeça A festa da salsicha Uma coisa incrível, né Horrível também, mas incrível E você? Você concorda com o que eu falei aqui? Você acha que faz sentido? Você discorda da minha análise? Por favor, comenta aqui também Vamos começar essa conversa Eu acho que isso é legal O canal, por exemplo Vive muito da presença de personagens E de desenhos e de coisas assim Mas tende a haver ainda aqui Muita gente mais velha Muita gente que se interessa por esse aspecto Não somente na parte do consumo Mas também na parte da produção E querendo ou não Se você vai ou pretende trabalhar Com arte, com desenho, com ilustração Muitos dos seus produtos Serão inevitavelmente direcionados a crianças E outros não Eu acho que isso é interessante Da gente pensar, da gente refletir Porque tem a ver De forma muito profunda Com aquilo que a gente está tentando Aprender a fazer aqui Com pintura, com 3D Com desenho E com todas essas coisas Não é mesmo? E esse é o nosso Chuck Feito aqui a minha maneira Do jeitinho que me foi mais natural Quis ali dar um destaque Para os olhos dele Quis também fazer uma faca Com um pouquinho de sangue Só um pouquinho E ele também com sangue Na nariz sangrando Porque uma coisa que acontece Com o Chuck Uma vez que ele Toma o corpo ali do boneco É que ele meio que vira Um boneco de carne também De alguma forma, né? E pessoal Eu fiz também uma playlist Só com artes que eu fiz Para esses nossos desafios Então dá uma conferida Que deve ter muita coisa legal Que você não viu ainda por aqui Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo novo E nos vemos no próximo Valeu e falou!